e vamos analisar aqui essa super luta entender por que que o chaco é o mais forte de todos os cavaleiros de ouro segundo vários cabras aí vários fãs de ser dizer que ficam falando por causa dessa luta aqui vamos analisar então beleza chura começou Excalibur é chaco esquivou aí tem que saber né primeiramente aqui vamos ninguém vai saber qual foi a potência dessa Excalibur cara porque quem assistir lost canals entende sobre potência de Excalibur vamos continuar esquivou bateu beleza triscou triscou aqui no chaco afastou triscou no chura afastou chura beleza afastou chura vamos lá camos pode diamante o relis pode diamante e yoga técnica do yoga só que se o chaco levasse um pode diamante desse aqui pelo amor de Deus né aí também não dá é lógico que ele é desviou bonita animação acho que essa animação é tão tão da hora que acho que como que que confunde a cabeça dos caras e deixa os caras assim com a impressão de que tipo ele é fodão que a animação é muito foda da luta que é uma das lutas bem bem dinâmicas em em quesito animação no universo de CDZ pelo menos até esse tempo beleza esquivou do pó de diamante deu opa deu uma deu uma deu uma batalhazinha aqui mais mais dinâmica aqui com os dois batendo aqui tirou o o camos também deu um ataque de um camas aqui beleza agora vem o chaga saga vamos saga mete uma explosão galáctica aí bem bem pica que nada mete uma outra dimensão só opa e o chaca levou outra dimensão rodou bem girou bem o saca não o chaca não conseguiu é tipo desviar da outra dimensão alguma coisa do tipo primeiro ele pegou girou caiu 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 meio abalado aqui ó olhinho fechado meio abalado e e e fala o que falou que não aguenta com os três cavaleiros de ouro como assim isso os caras estão falando que é o mais forte de todos como assim tu não tá aguentando meu amigo rapaz olha aqui os churicamos aqui ó nenhuma rasura meu amigo nenhuma rasura nos cara que que teve demais aqui ver se os caras falaram que o chaca aguentou com os três cavaleiros de negado que os caras estão prontos para lutar o dia todo dia meu amigo tá aqui os caras só faltaram falar igual o o capitão américa lá no no sims da marvel eu posso fazer isso aqui o dia todo abraço ah é só pra finalizar ainda tem a parte do mangá cara no mangá o canvas até até congela a perna do chaca então quer dizer que a toy ainda deu uma na demo upgrade nos poderes do chaca aqui né eu peguei entre aspas isso aí isso aí isso aí para que tanto xinga toy aí ó chaquete então são tinta olha aí tá ele mesmo